Boa tarde, Tchelo. Mariana Silva, da Rádio 5 Estrelas e do Rainhas do Dribble. Cruzeiro criou bastantes oportunidades na partida de hoje, algumas delas perigosas, uma com a Tamires, de fora da área, a bola bateu na travessão, outro com a Kim, outra chance com a Kim, já no segundo tempo, em que a bola saiu. Como você avalia esse resultado e o que você acha que faltou para o Cruzeiro sair vencedor no jogo de hoje? Eu acho que não foram duas, foram várias. Aliás, o jogo inteiro, a gente teve um volume de jogo muito grande e teve muitas bolas aí em situação de gol, muitos gols perdidos, muitos chutes que a bola passou perto, cabeceada da Mariana no primeiro tempo que também passou do lado. A última, teve uma bola aqui que a Miriam entrou e podia ter batido no gol, estava muito perto e quis tocar para trás. Enfim, foram inúmeras chances perdidas e o que faltou foi botar a bola para dentro do gol, apenas isso, né? Caprichar mais na finalização, no último passe e eu acho que foi só isso que faltou. O volume de jogo todo mundo viu, quem assistiu o jogo viu que hoje foi um time totalmente diferente, um time intenso, um time tocando a bola, enfim, seguindo aquilo que a gente prega, aquilo que a gente faz no dia a dia. Hoje elas jogaram concentradas e o jogo passado elas perderam totalmente a concentração do jogo e aí não conseguem jogar, não conseguem fazer o que elas fizeram hoje. Boa tarde, Marcelo, Diego, da página Futebol Feminino Celeste. Dois jogos, dois empates. Qual o balanço que você faz dos dois jogos contra o Atlético no Campeonato Mineiro Feminino? Dois jogos, dois empates. É um clássico, é um jogo que envolve muito a parte emocional e no primeiro jogo, dentro da nossa casa, a gente se perdeu emocionalmente e acabou não jogando. Já após esse jogo, a gente preparou a equipe, conversou, fez uma mudança de posicionamento e em cima dessa mudança de posicionamento, a gente executar aquilo que a gente tem de melhor, que é a posse de bola, o jogo apoiado. E hoje o time veio mais concentrado, a gente passou vídeo dos nossos erros, dos nossos acertos e aí o time veio hoje mais robusto e mais tranquilo para jogar. E com isso veio o volume de jogo, infelizmente não botou uma bola para dentro. Eu avalio que é clássico, né? Empatou os dois jogos, eles têm um mando agora. Particularmente, para mim, é até melhor jogar aqui, esse campo, o time se adaptou bem. É um campo maior, que dá mais espaço para a gente jogar. Então, eu acho que as emoções vão ficar mesmo para o último jogo. Boa tarde, Nath, do Deus Me Dibre. Minha primeira pergunta é sobre os dois jogos. O Cruzeiro jogou melhor no segundo jogo do que no primeiro, mesmo estando fora de casa. Eu queria que o Tchelo me desse uma explicação do que funcionou essa semana e o que não funcionou. Bom, eu acabei de responder mais ou menos isso na outra pergunta, né? Fizemos um jogo nervoso, um jogo totalmente desconcentrado. Isso atrapalhou a nossa filosofia, né? E aí, com isso, a gente quase perdeu o primeiro jogo, né? O Atlético teve mais chances. Eu até falei que o empate tinha sido justo, mas o Atlético poderia até ter ganho dentro da nossa casa. E eu acho que é isso. Cada jogo, a gente vai para dentro do campo, depois nos treinamentos, para resolver o problema que aconteceu no jogo. O treino serve para isso, para resolver. O treino é uma solução dos problemas do jogo. Foi o que a gente fez, apesar de não ter como treinar, porque um dia a gente recuperou, no outro a gente não pode subir a carga. Então, foi um treinamento tático. Depois, a gente fez um mapeamento do primeiro jogo nos lances ruins e nos lances bons. Conversamos bastante com as atletas, conscientizamos elas, trouxemos elas de novo para uma concentração para um jogo como esse. E aí, isso foi o que deu resultado hoje, né? Um time totalmente diferente. Um time que a torcida do Cruzeiro e quem está acostumado a ver, está acostumado a ver esse tipo de atuação. E minha segunda pergunta para o Tchelo é sobre o possível mando da final. Porque, com esse placar, provavelmente o Galo vai mandar os jogos aqui. Se ele acha que isso é um fator de vantagem e como ele pretende reverter isso em campo. Eu acho que é vantagem para a gente. O futebol feminino já não tem muita torcida. E ainda com esse problema de não poder ter torcida, eu acho que não tem muita influência, né? No primeiro jogo, como eu falei, a gente jogou desconcentrado. E no segundo jogo, a gente jogou concentrado e jogou num campo que favoreceu a gente. Então, eu até acho melhor a gente jogar aqui no segundo jogo. Para mim, não vai ter... pelo contrário, vai ser melhor para o Cruzeiro. Bom, a gente ainda tem um jogo com o Empatinga, que é um adversário que merece todo o respeito. Inclusive, todo o respeito pela luta que eles têm feito para poder manter a equipe no campeonato. É um time aguerrido, um time que merece muito respeito. Não tem nada a ganhar, nós precisamos ganhar. E a gente vai ter muito respeito e treinar para poder enfrentá-las e poder ter um bom resultado. Quero dar uma sequência de ritmo de jogo. Como eu falei, as meninas ainda estão sentindo. Hoje, a gente foi no nosso limite físico. Mas eu deixei até a gente chegar no limite, porque como a gente não tem muito tempo para treinar, o treino serve... o jogo serve de treino para condicionar elas. Então, no jogo contra o Empatinga, a gente estava lá embaixo fisicamente. No outro jogo, a gente melhorou um pouco. No outro, a gente melhorou um pouco. Agora tem esse jogo aqui, que acaba sendo treino. Para essa parte física que a gente perdeu muito com o Covid. Você vê que uma jogadora como a esquerda, quem acompanha, como a Miriam, são jogadoras que são leoas dentro de campo. Elas aguentam e aguentam jogando intensamente. E hoje, as duas não estavam aguentando. A própria Duda, o time vai cansando. E para a gente, a cada jogo está servindo para condicionar a equipe. Contra o Empatinga vai ser um jogo duro, que a gente vai ter que ter intensidade. E essa intensidade, acho que vai trazer benefício para a última partida.